Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Bright! Bright é um filme que estreou no último dia 22 exclusivamente na Netflix um filme estrelado aí pelo Will Smith e pelo Joey Edderton e eu confesso que eu não sabia nada sobre Bright a única coisa que eu sabia é que era um filme que ia ter o Will Smith e era pra Netflix até que na última CCCXP eu vi lá o estande da Netflix e vi a parte lá que eles dedicaram ao Bright e me surpreendeu porque eu cheguei lá e vi um manequim lá de um orc com roupa de policial e eu fiquei... O que que se trata isso? O que que é isso? Tinha o pôster lá, eu fiquei bem curioso e fui dar uma olhadinha no trailer e aí o trailer me deu aquele misto de vontade de ver e recê do que eu ia ver porque no final dele tá lá, no mesmo diretor de Esquadrão Suicida O que convenhamos pra quem não gostou do filme como eu é um pouquinho preocupante mas aí me interessei pela temática e do que que se trata Bright? Ele retrata um mundo que mistura elementos fantásticos com o mundo real Você olha aquele mundo e você vê policiais, vê crime, prédios, tecnologia mas ao mesmo tempo você vê orcs, elfos, dragões, tem dragão também que aparece lá no filme, centauro É como se de repente o mundo do Game of Thrones ou do Senhor dos Anéis que são fantasias medievais como se esses mundos tivessem evoluído tecnologicamente chegado num nível tecnológico semelhante ao nosso mundo mas ao mesmo tempo guardasse aqueles elementos fantásticos e sinceramente é uma temática que eu achei muito legal e interessado em ver como que eles vão explorar isso é interessante que logo na abertura do filme você vê grafites com o Senhor das Trevas está vindo fora orcs e elfos não mandam aqui, elfos são superiores várias coisas assim que ajudam muito a ambientar esse mundo mas eu digo que o filme ele não é exatamente ruim, eu gostei do filme mas ele peca em algumas coisas como o filme de ação ele é legal, ele tem boas cenas de ação mas o problema dele reside principalmente em como eles abordaram aquele mundo eu achei que eles poderiam ter explorado mais citando um exemplo, tem uma hora que aparece uma panorâmica assim da cidade e dá pra notar um dragão voando isso não tem repercussão nenhuma no filme você imagina que a gente no nosso mundo se passasse ocasionalmente um dragão sobrevoando a nossa cidade seria alguma coisa que teria consequências e no Bright é só um fanservice pra quem curte fantasia nossa um dragão ou um ivern né pros mais nerds aí mas não acrescenta tanto, eles não exploram tanto como poderiam aparecem centauros por exemplo que não são explorados não tem nem linhas de diálogo a gente não sabe nem se aquela criatura fala normalmente como elas se comunicam falta um pouco de explorar esse mundo já está confirmado que vai ter Bright 2 que está fazendo um relativo sucesso aí que justificou a realização de uma sequência mas espero que nos próximos eles revejam isso uma outra coisa que eu achei que eles deveriam explorar melhor foi a questão do preconceito porque quando você começa a ver um filme o John Ederton ele faz o Jacob que é o policial orc que é parceiro do Will Smith e ele começa a sofrer aquele preconceito os outros policiais humanos segregando ele aquela coisa e aí uma amiga minha, a Patrícia que estava assistindo com a gente lá um abraço pra Patrícia ela até comentou isso aí é Zootopia para adultos e eu comprei essa ideia dela eu falei é, realmente está parecendo aquela temática de Zootopia pra quem não assistiu Zootopia ele é uma animação da Disney que traz uma cidade onde os animais convivem em sociedade tem uma coelhinha que é policial o prefeito é um leão e assim por diante e ali o Zootopia trata toda uma questão de preconceito de representatividade, questões raciais enfim, você assiste a Zootopia você vai pegar essas metáforas de uma forma que é fofa por tratar de uma coelhinha mas ao mesmo tempo ele toca ali bem onde precisa tocar e o Brat eu achei que estava indo por esse caminho até comentei, eu falei assim meu, eu estou tomando o partido dos orcs sou Team Orc, né? mas o filme meio que me perdeu nessa questão pelo seguinte o único orc no filme que demonstra ser um bom sujeito é o policial todos os orcs eles são retratados como escrotos mesmo como aquelas pessoas, os humanos enxergam eles eles não agem de forma diferente tudo bem, eles podem ter sido empurrados para aquela situação tem uma coisa meio ali de marginalizados eles acabam se organizando em gangues e tudo mas acho que se o filme tivesse, por exemplo, mostrado uma família orc onde o pai orc quer trabalhar apenas para sustentar sua família orc sua esposa, sua filhinha orc, não sei faltou aprofundar mais ali do jeito que ficou a questão do preconceito que eles poderiam ter abordado acabou perdendo força e um outro problemão do filme que eu vou falar um pouquinho mais na parte com spoilers é ele ser um filme do Will Smith não desgosto do Will Smith na verdade ele fez vários filmes que eu gosto dele Man in Black A Procura da Felicidade Aquele Inimigo do Estado que é um filme até meio antigo aí ele tem vários filmes que eu gosto mas um problema do Will Smith ou um plano de carreira dele, não sei é ele só fazer heróis e isso é um dos problemas entre vários outros do Espadrão Suicida, por exemplo não, Deus! ele foi colocado nos Espadrão Suicida para fazer o Pistoleiro que é um vilão mas quando ele foi escalado com esse papel eu já pensei meu, vamos transformar o Pistoleiro num herói e foi o que aconteceu naquele filme e aqui isso meio que se repete há uma cena totalmente clichê na resolução do filme que deu uma derrubada nele que estava bem legal, estava divertido poderia ser mais profundo nas questões raciais na exploração daquele mundo poderia mas ele estava sendo um filme de ação legal estava fugindo de alguns clichês mas aí já começou com o uso da varinha mágica que é a grande questão do filme o grande artefato que precisa ser resolvido no filme já fizeram uma coisa com ela que já me tirou um pouco do filme pô, seria surpreendente se ele tivesse levado isso adiante mas não levaram e aí na resolução eu falei pô, virou um filme clichê do Will Smith e o final poderia ter sido mais surpreendente mais impactante, mais interessante mas é um filme que eu recomendo é um filme de ação que poderia ter sido mais profundo, mas não foi e poderia ter sido um final menos clichê do que teve mas, está aí a recomendação da Bright se você não viu o filme ainda e já vai ficar por aqui não quer ver a parte com spoilers dá aquela curtida no vídeo, compartilha se inscreve no canal se ainda não for e segue a gente aí nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter todos eles ao BEG72 ZONA DE SPOILERS! bom, o Will Smith era o Bright é isso mesmo eu sei que o filme deu a dica logo no começo eu sei que o cara barbudo da espada falou que o Will Smith era abençoado mas eu acho que o filme ia ser muito mais interessante se o Ward, que era o personagem do Will Smith não fosse o Bright que o Bright fosse o Orc além da questão toda que eu já falei que poderiam ter explorado melhor as questões raciais o Jacob era para ter sido o herói do filme ia ser uma coisa mais surpreendente ou então o Will Smith pegar a varinha e não ser um Bright ele simplesmente explodir ou... mas como eu falei com o pessoal que assistiu o vídeo comigo isso teria acontecido se fosse um outro ator uma coisa que me incomodou muito foi a hora da gangue dos Orcs ali que o mafioso Orc lá ele mata o Jacob e dá um tiro nele eu fui totalmente surpreendido nessa parte falei, meu, vão matar um dos protagonistas do filme? não acredito mas eu comprei aquela coisa, sabe? tipo o Game of Thrones, por exemplo ou outras séries aí que tem uma ousadia de matar e realmente deixar mortos os seus personagens principais e eu pensei, legal não estava esperando por isso não queria que ele morresse porque eu estava gostando do personagem e senti essa morte mas aí quase que imediatamente a Elfa lá do que estava sendo salva por eles pega a varinha e ressuscita ele aí já me tirou um pouco do filme na resolução dele quando o Will Smith pega a varinha e se revela o Bright se revela mais uma vez o escolhido aí dá aquela esfriada no final e eu, ah, mas infelizmente né apelou pro clichê na virada final aí ainda assim recomendo é um filme divertido é um filme interessante ele tem um universo que merece muito ser explorado acho que deveria nem fazer um Bright 2 mas deveria fazer uma série que acho que seria uma série bem interessante lembra um pouco aquela questão de fábulas por exemplo ou Once Upon a Time de criaturas mágicas vivendo ali entre o mundo real ali Harry Potter também tem bastante isso eles vivem escondidos ali na sociedade só que aqui não é uma sociedade secreta né eles estão integrados na sociedade e eu queria ver mais dessa integração como funciona aquela questão da infestação das fasas como funcionam os dragões desse mundo os centauros tantas outras criaturas poderiam ser exploradas eles chegam a mencionar anões, trolls e não aparecem no filme né eles ficam muito focados ali nos orcs e não exploram como deveriam eu deixo aí uma nota pra esse filme dois e meio de cinco acho que ele fica ali bem na média é um filme ok não é um grande filme mas fica aí a recomendação né se vocês quiserem explorar um universo diferente de filmes uma temática diferente um pouquinho mais criativa que usa elementos conhecidos num ambiente novo acho que vale dar uma olhadinha aí em Bright como já dito antes curte o vídeo compartilha se inscreve no canal siga-nos nas redes sociais e que a força esteja com vocês